Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Na tarde da quinta-feira, primeiro de junho, a Brigada Militar foi informada de um roubo a uma casa lotérica no bairro Viegas, em Camacuã. Segundo informações, dois homens participaram da ação. Um deles aguardava do lado de fora em uma motocicleta. Após a fuga, a guarnição da Brigada Militar realizou buscas à procura dos indivíduos, que foram localizados na ERS 350, cerca de 1 km do trevo de acesso a Camacuã e Arambaré. Após confronto com a Brigada Militar, um homem identificado pelas iniciais GSS, da cidade de Camacuã, foi preso e apreendido um revólver calibre .32 municiado. O segundo criminoso fugiu em meio a um banhado. Foram acionadas outras guarnições da Brigada Militar em apoio, sendo realizado o cerco, o indivíduo identificado com as iniciais LCR, de Arambaré, capturado. Junto com o homem, estava uma mochila com dinheiro roubado na casa lotérica. Na ação criminosa, eles utilizavam uma moto Honda CG Titan, de cor vermelha, placas ILV9546, que não estava em ocorrência de furto ou roubo. Ação criminosa, ação criminosa, ação criminosa,